Para alguns, completar 18 anos significa entrar numa dura realidade. No lado caribenho da Costa Rica, crianças e jovens vulneráveis são expostos às drogas e outras influências negativas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui se esforça para oferecer soluções. Toda semana, voluntários visitam um orfanato local. Mais de 100 crianças vivem aqui. Hoje existem bebês de um ano, crianças de dois e até jovens de 18 anos. Aqui visitamos de casa em casa, estudamos, oramos e trabalhamos com as crianças. Somos uma equipe da Igreja Adventista Central de Limão, que trabalha com essas crianças. Dezenas de crianças e cuidadores participam dos programas e cultos. Marjolette é uma das cuidadoras. Ela é designada para cuidar de uma casa de meninas e prepará-las para o futuro. Nesta casa, cada um faz o seu trabalho, como a arrumação dos quartos e dos armários. As crianças também limpam e cozinham. E tudo que elas não sabem, eu ensino. Marjolette sabe que a vida depois do orfanato pode ser ainda mais difícil. Ela é grata pela visita dos Adventistas. Muitas crianças aceitaram Jesus através destes programas. Até mesmo Marjolette se tornou uma Adventista. Eu gosto porque as crianças estão entendendo muito sobre Deus. Algumas não sabiam nada sobre Deus. Quando vieram para cá, não iam à igreja. Mas agora que a igreja vem aqui, elas gostam. Agora elas estudam a Bíblia, oram antes de comer e tudo mais. Elas não faziam isso antes. Mas quando completam 18 anos, as crianças têm que deixar o orfanato. Então, muitas dessas crianças estão lá há 10, 11, 12 anos. Elas não conhecem seus pais nem parentes. E quando têm que sair aos 18 anos, não têm para onde ir. O que eu quero é que quando eles saírem daqui, saiam de cabeça erguida, prontos para lutar lá fora. Neste trimestre, uma parte da sua oferta missionária irá ajudar a construir um centro onde esses jovens poderão frequentar quando completarem 18 anos. Será um lugar seguro para eles serem preparados para um mercado de trabalho. Isto irá incentivá-los a se tornarem bons cidadãos. Queremos levá-los a um lugar que nós, Adventistas do Sétimo Dia, possamos atender às suas necessidades. E que essas crianças e jovens não tenham que vagar pelas ruas, porque atualmente em Limão, há muitas drogas e criminalidade. Não queremos perder todo o esforço que fizemos ao longo dos anos para que quando essas crianças e jovens completem 18 anos, tenham que voltar para as ruas. Olhe pelas crianças e jovens de Limão, Costa Rica. E obrigado por sua oferta, que fará diferença em tantas vidas. A paz alguma coisa. A paz. A paz. A paz. É isso. Amém.